Vamos praticar a resolução de mais algumas equações exponenciais. E tenho aqui duas equações exponenciais diferentes. Como sempre, façam pausa no vídeo e vejam se conseguem determinar o valor de x em ambas as equações. Muito bem, vamos começar pelo exercício alilás. E são capazes de reparar que temos bases diferentes nos dois lados da equação. No entanto, por agora, é necessário termos a mesma base. Mas 32 não é uma potência de base 8. Ou pelo menos não é uma potência de base 8 com expoente inteiro. Mas ambos são potências de 2. 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. E 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. 2 ao cubo. Então, podemos reescrever a nossa equação original como... Em vez de escrever 32, posso escrever 2 elevado a 5. E em seguida, isto vai ser elevado a x sobre 3. x sobre 3. Isto é igual a... E em vez de escrever 8, podemos escrever 2 ao cubo. 2 ao cubo. E depois elevamos isto tudo a x menos 12. x menos 12. Agora, se tivermos algo elevado a um expoente e em seguida elevarmos a outro expoente, é possível simplesmente multiplicar os expoentes. Sendo assim, podemos reescrever o lado esquerdo como 2 elevado a 5x sobre 3. Multiplicamos apenas os expoentes. E isto vai ser igual a 2 elevado a... Agora, aplico a propriedade distributiva. 3 vezes x e depois 3 vezes menos 12. Ou seja, 2 elevado a 3x menos 36. E agora as coisas estão muito mais simplificadas, porque já temos a mesma base. 2 elevado a esta expressão é igual a 2 elevado a esta expressão. Então, estes dois expoentes têm de ser iguais. 5x sobre 3 tem de ser igual a 3x menos 36. Então, basta estabelecer a igualdade e resolver em ordem a x. 5x sobre 3 é igual a 3x menos 36. Vamos ver. Podemos multiplicar. Podemos multiplicar tudo por 3. Vamos fazer isso. Então, se multiplicarmos tudo por 3, aqui ficamos com 5x, que é igual a 9x menos... Quanto é 3 vezes menos 36? Para já, ignoramos o sinal, que irá ser negativo, e fazemos 3 vezes 30 é 90. E 3 vezes 6 é 18. 90 mais 18 é 108. Então, é menos 108. Ficamos com 9x menos 108. Agora, podemos subtrair 9x a ambos os lados da equação. Vamos obter 5x menos 9x. É menos 4x, que vai ser igual a menos 108. E estamos na reta final. Agora, dividimos ambos os lados por menos 4. Menos 4. E ficamos com x igual a... Quanto é que isto vai ser? Menos 108 a dividir por menos 4. O resultado é positivo. E é o mesmo que dividir 108 duas vezes por 2. Metade de 108 é 54. E metade de 54 é 27. Então, x é igual a 27. E acabamos. Acabamos. Se agora substituirmos x pelo valor de 27, aqui teremos 32 elevado a 27 sobre 3. 27 sobre 3 é 9. Então, seria 32 elevado a 9, que é a mesma coisa que 8 elevado a 27 menos 12. Ou seja, 8 elevado a 15. Sim, 27 menos 12 é 15. Então, 8 elevado a 15. E pronto, isto é muito divertido. Vamos agora fazer o próximo exercício. Então, este também parece interessante, mas por outras razões. Temos expressões racionais, uma expressão exponencial aqui em cima, uma outra aqui embaixo. E o ponto-chave aqui é... Bem, a primeira coisa que gostaria de fazer, nós sabemos que 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Então, podemos reescrever isto como 5 elevado a 4x mais 3 sobre... E em vez de 25, reescrevemos 5 ao quadrado e depois elevamos tudo a 9 menos x. A 9 menos x. Que, naturalmente, vai ser igual a 5 elevado a 2x mais 5. Agora, vamos ver este denominador. 5 ao quadrado elevado a 9 menos x. É uma questão de multiplicar os expoentes. Então, isto tudo vai ser... 5 elevado a 4x mais 3 sobre... 5 elevado a... Aplicamos a propriedade distributiva. 2 vezes 9 é 18. E 2 vezes menos x é menos 2x. Que vai ser igual a... Vai ser igual a 5 elevado a 2x mais 5. E agora? Há várias maneiras de prosseguir. Podemos multiplicar ambos os lados desta equação por 5 elevado a 18 menos 2x. 18 menos 2x é uma possibilidade. Ou podemos reparar que temos a base 5 nesta divisão. 5 elevado a um expoente a dividir por 5 elevado a um outro expoente. Então, basta subtrair o que temos no expoente a azul ao que temos no expoente a amarelo. Desta forma, o lado esquerdo simplificar-se-á para 5 elevado a 4x mais 3 menos... Menos... Deixem-me fazer este sinal de menos com uma cor neutra. Menos 18 menos 2x. 18 menos 2x. Que, naturalmente, vai ser igual ao que temos no lado direito da equação. 5 elevado a 2x mais 5. E agora, vamos ver. Isto vai ser... Como temos a mesma base, agora sabemos que este expoente tem de ser igual a este expoente. Então, o que temos aqui no lado esquerdo... Vou escrever... 4x mais 3 menos... 18 menos 2x. Temos apenas de desembarassar parênteses. Ficamos com... Menos 18 mais 2x. Eu apenas desembaracei os parênteses. Vai ser igual a... 2x mais 5. 2x mais 5. E agora, há imensas coisas para fazer aqui. Podemos anular o termo 2x de ambos os lados. E agora, subtrair 5 a ambos os lados da equação. Vamos fazer isso. Subtrair 5 a ambos os lados. Subtrair 5 a ambos os lados. Estou a saltar algumas etapas aqui, mas acho que, neste momento, já devem estar razoavelmente confortáveis com equações lineares. Portanto, no lado esquerdo, vamos ter 4x. 3 menos 18 menos 5. 3 menos 18 é menos 15. Menos 15 menos 5. em menos 20. Isto vai ser igual a zero, porque estes cancelam-se. Adicionamos agora 20 a ambos os lados e obtemos 4x é igual a 20. Dividimos ambos os lados por 4 e determinamos, finalmente, que x é igual a 5. E acabamos!